Os motoristas devem ficar atentos porque tem mais mudanças no trânsito de Vitória. É que a partir deste sábado, quem vem da Avenida Américo Boaz, passa pela Rua Odete Braga Furtado, em direção à Praça do Cauê, não vai mais poder entrar à esquerda na Rua Almirante Soído, que passa a ter sentido invertido. Na nova rota, os motoristas vão ter que continuar pela Rua Alaor de Queiroz, entrar na Rua José Teixeira e virar à esquerda aqui na Desembargador Santos Neves, que ganhou três faixas para os motoristas seguirem pela Ducla de Aguiar, que virou o sentido único, e só então acessarem a terceira ponte. Quem vem de Camburi pela Avenida Saturnino de Brito e pretende acessar a terceira ponte também deve passar pela Desembargador Santos Neves e, em seguida, à Ducla de Aguiar. A outra opção é seguir até a Rua Clóvis Machado, que fica ao lado do Palácio do Café, na Enseada do Suá.